Hoje eu vou preparar minha pele usando os pincéis da Mari Maria Makeup, bora? Vou espalhar a base com esse pincel maior, de aplicar a base triangular, e tô usando a Cover Up na cor 2. Eu adoro esse pincel, ele encaixa assim, ó, perfeitamente aqui nesse triângulo, e nem fica marquinha de cerda, sabe? Você consegue usar só ele. Agora vamos de corretivo, e aí vou usar esse pincel, que ele tem a pontinha, ó, mais arredondada. Nossa, as cerdas dele são muito macias mesmo. Vou até passar mais um pouquinho de corretivo aqui. Ah, e aqui assim, ó, onde eu quero um pouquinho mais de precisão, eu vou usar o pincel triangular menorzinho, ó. Nossa, ele encaixa perfeito aqui. E pra esfumar isso, eu vou usar esse outro pincel, que ele tem mais volume. Ele esfuma de uma forma bem delicada. Gosto muito disso. Vou ser obrigada a testar ele também com blush cremoso. Sei que eu acabei de usar ele, mas enfim. Ai, perfeito. Olha essa pele. Isso aqui tá maravilhoso.